Torta de caneca no micro-ondas super rápido Ingredientes 6 colheres de sopa de leite 5 colheres de sopa de farinha de trigo 1 colher de café de fermento químico 1 ovo 1 colher de sopa de óleo Sal a gosto 1 tomate pequeno cortado em cubos 2 fatias de mussarela picadas 3 fatias de presunto picadas Orégano a gosto Preparo Em uma vasilha, misture o leite com a farinha, o fermento, o ovo, o óleo e o sal Divida essa massa em duas xícaras Acrescente, em cada xícara, o tomate, a mussarela, o presunto e mexa Finalize com orégano por cima Leve ao micro-ondas por 3 minutos e está pronto para servir Torta de canto Torta de canto